Oi gente, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo desse canal maravilhoso que está quase chegando aos mil inscritos. Gente, muito obrigada, todo mundo está se inscrevendo no canal, muito obrigado, tá gente? Então rumo aos mil inscritos, se inscreve no canal, se inscreve aí, deixa o like no vídeo, tá bom? E vamos começar o vídeo. E o vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre o meu gosto musical, né? Eu ainda não falei para vocês sobre o meu gosto musical, música que eu gosto, né? Acho que quase ninguém sabe, assim, pela internet, assim, pelo Instagram. Só quem me conhece, assim, no Facebook, sabe, né? Mais ou menos que eu gosto. Então, gente, vamos começar. Primeiro, assim, eu, desde adolescente, eu nunca tive um gosto musical, tipo, só meu, assim, 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 eu gostava que todo mundo ouvia, tipo, todo mundo ouvia punk, pagode, aí eu ouvia também, eu não tinha, sabe, não tinha uma preferência, entendeu, gente? Não tinha me encontrado ainda, pode dizer, né? Então, quando eu era adolescente, tinha um pessoal lá na escola, que era um pouquinho, sabe? Todo mundo era um pouquinho, uns coqueiros, né, na escola. Então, toda escola tem, né? Então, mas eles me influenciaram a ouvir a rádio cidade, e acho que nem tem mais, nem existe mais essa rádio, né, na época. E nem lembro, claro, como vocês falaram nos 90, eu acho. Acho que é nos anos 90, 97, ou 2000, nem é nos anos 90, não lembro. Eu não sou muito ruim com dados. Então, vamos lá. Eu fui ouvir a rádio cidade, aí a primeira banda que eu ouvi, lá na rádio cidade, era Link Park, Sistão Fidal, e Charlie Brown, deixa eu ver qual mais. Tinha uns outros nacionais também, né, que, tipo, eu nunca tinha ouvido, né, eu nunca tinha ouvido, né, rock, né? Então, tipo, eu gostei, pô, achei legal, eu gostei, sim, sabe, eu gostei, né? Aí, depois de um tempo, eu sei porquê, eu parei de ouvir, não sei porquê, eu parei de ouvir, aí, deixa eu ver, deixa eu ver, mais ou menos, lá pra, quando eu já tinha, aqui, uns 18 anos, mais ou menos, né? Eu, foi 18, 19 anos, como, eu fui mudando, assim, de estilo, né, fui mudando de estilo, mas antes disso, tipo, eu ouvia outras coisas, tipo, hop, magodes, essas coisas todas, né? Um funk até ouvia, quando eu era bem mais nova, só que, tipo, tá com esse funk proibidão, assim, sabe, nada a ver, tipo, nada a ver, entendeu? E, tipo, tá, tá bom, vamos chegar ao ponto que eu quero chegar, né? Então, e lá pros 19 anos, lá pros 19 anos, quando eu comecei a mudar, a encontrar um pouco do meu estilo, né, acho que foi em 2010, e eu comecei a conhecer outras bandas, né, tipo, de hop, só que não é um hop, tipo, tradicional, entre aspas, né, era mais, tipo, metalcore, né, metalcore, redcore, que gringue, indiecore? Metalcore, hardcore, 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 trash metal, death metal, é, essas paradas todas aí, vocês pararam, entendeu? E, nessa época, eu ouvia muitas bandas legais, chegou, tipo, eu ouvia muito, 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 e nisso, eu meio que, tipo, eu ainda gostava de pop, música pop, assim, sabe? E, tipo, eu ficava assim, sabe, só que devolvi isso, devolvi isso, sabe? Que eu gostava, tipo, dessas músicas, entendeu? Dessas coisas, assim, só que eu gostava, eu tinha um pé no pop, assim, assim, sabe? Eu gostava, sabe, do hip hop, né, e eu tinha um pouquinho de preconceito com outros estilos musicais, ah, você é roqueira, entre aspas, né, sempre tem que ter um rótulo, né, você é roqueira, roqueira, tá, eu não era, eu não se considerava roqueira, ou você é emo, naquela época, tipo, é emo, porque eu não era emo, tipo, pras pessoas de fora, era emo, mas eu não era emo, sabe? E, nessa época, eu tinha muito preconceito, tipo, pessoas que ouviam funk, pagode, forró, sabe? Tinha esse lance, assim, né, e depois de um tempo, eu, foi passando, o tempo foi passando, aí eu comecei a ouvir, tipo, aí, funk, por exemplo, funk, eu gosto de funk, hoje em dia, só que naquela época, não era, tipo, as pessoas não gostavam tanto, era meio, tipo, como fala, tinha um preconceito, porque não gostava de funk, né, ainda hoje em dia tem, né, gente, ainda tem muito preconceito, né? Eu gosto de funk, só que, tipo, eu não vou ouvir funk, tipo, ah, no fone de ouvido, ah, pra relaxar, pra passar o tempo, eu vou, mas, tipo, uma festa, jogo funk, né, pra dançar, rebolar, né, vão dançar, né, tipo, assim, né? E, naquela época, eu tinha esse preconceitozinho, depois foi passando o tempo, né, foi passando o tempo, e hoje em dia, hoje em dia, gente, eu não sei se eu me considero eclética, posso me considerar eclética, entre aspas, porque eu gosto de rock, eu ainda gosto muito das bandas daquela época, eu nem sei se tem bandas que estão nativas ainda, né, se tá, algumas tá nativas, outras, outras acabaram, né, não sei, eu não sei, né, vou pesquisar depois. E hoje em dia ainda gosta, meu marido gosta, todo mundo aqui gosta, né, todo mundo gosta, né, A gente gosta, assim, sabe, dessas bandas, mas eu não, tipo, se eu quiser algum funk, eu ouço, se eu quiser algum pop, eu ouço, assim, sabe? Tem uns estilinhos de música, assim, sabe, que é só musiquinha, tem uma, às vezes, alguém fala, alguma coisa assim, assim, sabe? Tipo, eu vou fazer depois uma playlist, vou fazer depois, então, olha só, vou fazer uma playlist, se vocês quiserem, né, Comenta aqui o que vocês querem, uma playlist de pop, de bandas que eu ouvia na época, né, Tem uma playlist de bandas que eu ouvia na época, e essas músicas que eu falei pra vocês, nesse estilo, assim, que eu gosto, Se vocês quiserem que eu faça a playlist, comenta aqui embaixo o que eu faço, tá, gente? Faço, gravo o vídeo pra vocês, né, e faço a playlist, tá bom? E hoje em dia, gente, eu não tenho preconceito com nada, acho assim, cada um ouve o que quer, cara. Aí você vai no churrasco, você vai no churrasco da família, numa festa, assim, de família, sabe? Que as pessoas não têm estilo parecido com o seu, você vai deixar de ouvir, vai virar a cara, vai ficar com a cara feia, Porque tá tocando pagode, tá tocando sorriso maroto, isso é que a pagodinha é muito legal, cara, sabe? Todo mundo cresceu ouvindo que você vai ficar pagodinha, quem não conhece vai ficar pagodinha? Tá, gente, no churrasco de família, todo mundo ouve, tá? Funk, botar balançado, todo mundo dança, zoa, então, gente, vamos parar com esses preconceitos. Hashtag Raça Bíblia. Ai, amor, todo mundo ouve, gente. Tem esses grupos, assim, de roqueiro, ah, fodei o funk, odeio o celular o quê, cara? Mentira. Mentira, mentira, mentira. Quando vai pra baladinha, eu sei por quê, quando eu tinha essa época minha, quando eu ia pra festinha, assim, lá pros meus 20 anos, 22 anos, não sei, 23, nessa época, assim, no meu auge, né, no meu auge das baladas, né? E todo mundo dançava, as meninas lá, toda, né, CNKids, toda hermosinha, botavam funk, todo mundo dançava, tá? Todo mundo dançava, música pop, hip hop, não tem nada disso, gente, não tem nada disso, né? E o único, assim, estilo que eu não gosto, tipo, não gosto, meio que a cara, assim, pra ouvir, tipo, é forró, sabe? Essas músicas, assim, tipo, Calypso, tipo, eu não gosto, gente, me enxuguei, não gosto. Eu gosto. Ah, amor, só que na música, a lua me traiu, tipo, assim, sabe, tipo, forró, tipo, eu não gosto. Quem nunca escutou o Dona Deja Vu, cara? E o DJ Juri em Portugal, pô, é muito bom, cara. Ah, não gosto muito. Não é que eu não gosto, ai, eu odeio, eu odeio, forró, eu não gosto, nem, realmente. Não vou ficar ouvindo, tipo, sabe? Não vai estar na minha playlist. O engraçado é que quando tem churrasco lá em casa, oi, quando tem churrasco lá em casa, ela dança com meu pai, ela dança com a minha mãe, ou seja, é frescura, porque ela gosta, assim, só que, assim, não é a coisa que ela escutaria, assim, no dia a dia, sabe? É isso mesmo, é o que eu tô querendo dizer, entendeu? E como eu disse, né, a gente vai na faixa de família, coisa assim, tipo, toca, vamos se divertir, sabe? Eu deixo os preconceitos, essas coisas de lado, tá, gente? Pelo amor de Deus, estamos no século XXI e 2019, e outro estilo, assim, que eu não gosto de ouvir, tipo, é K-pop, gente. Desculpa, desculpa, fãs de K-pop, quem gosta, mas tipo, eu não gosto, eu não consigo gostar de K-pop, gente. É sério, eu não consigo, só tem uma musiquinha que é do BTS que eu gosto, aquela... Love? Love, sei lá, uma coisa assim, só tem uma musiquinha que eu gosto. Não, já, pra lá, tudo igual. É, é, opa, olha, tipo, eu não gosto, tá, gente? Fica com raiva de mim não, tá, gente? Porque é meu gosto, tá bom? É isso, gente, é esse meu estilo de blusa que eu gosto hoje em dia, é meu estilo, né? E tipo, eu não tenho uma coisa definida, então eu tenho que falar que eu sou eclética, ou eclética, não sei, porque eu conheço pessoas que são ecléticas, tipo, ouro e coisas nada a ver, tipo, nem conhece as coisas que eu ouço, entendeu? Então, eu não gosto de me encaixar em nada, assim, sabe? Em rotular em nada, né? Nem com estilo, nem com gosto musical, nem com nada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like no vídeo, tá, gente? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tá bom? E compartilha meus vídeos, gente, pra poder... Meu canal crescer, né? Tá quase chegando aos mil inscritos, tá, gente? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos! E aí E aí E aí E aí E aí